Começaram as comemorações dos 800 anos da língua portuguesa. Ontem o padrão dos descobrimentos em Lisboa foi palco de várias iniciativas para assinalar a data que coincide com os oito séculos do testamento de Dom Afonso II. O documento de 27 de junho de 1214 é o mais antigo documental oficial escrito em português. Foi também apresentado um manifesto que conta com as assinaturas de governantes de Cabo Verde, Timor-Leste e Guiné-Bissau, tal como de políticos portugueses, músicos, escritores, professores e jornalistas dos países onde se fala português. De acordo com o Instituto Camões, a língua portuguesa é falada por 244 milhões de pessoas, é a sexta mais falada do mundo, a quinta mais usada na internet e a terceira mais utilizada nas redes sociais Facebook e Twitter. A convidada do Grande Jornal, Margarita Correia, professora de Linguística da Faculdade de Letras de Lisboa e presidente do Instituto de Linguística Teórica e Computacional, Boa noite, professora. Boa noite. Eu dizia há pouco que o português é a sexta língua mais falada no mundo, mas em termos europeus é a terceira. É a terceira língua europeia mais falada do mundo. E, portanto, a primeira língua é o inglês, a segunda é o espanhol e, em terceiro lugar, o português, entre as línguas europeias. Quando ainda se continua a falar muito do acordo ortográfico e, apesar do acordo já estar a ser aplicado oficialmente nas escolas, em institutos oficiais também, em órgãos de comunicação social e por aí fora, quando se fala no acordo ortográfico e na uniformização da língua portuguesa, se é assim que se pode dizer, é importante pensar no futuro do português no mundo? Bom, antes de mais, eu gostaria só de fazer uma precisão. Não se trata de uma uniformização da língua. Trata-se apenas da existência de uma norma ortográfica comum a todas as variedades do português. Exatamente, mas a pergunta ia para aí também. É preciso uniformizar a língua portuguesa ou deve-se uniformizar ou não? Não, eu acho que as línguas todas vivem precisamente da sua variedade. Em termos institucionais e em função da promoção da língua, por exemplo, ao nível das organizações internacionais, é pertinente que a língua tenha uma única norma ortográfica e daí o acordo ortográfico, não é? Que tem, teve muitos outros objetivos, mas um deles de facto visa essa uniformização da norma ortográfica. A língua mantém-se diversa porque ela é mesmo assim. E se a língua não evolui, seja a portuguesa, seja qualquer outra, também não é muito bom, não é? Quando uma língua deixa de evoluir quer dizer que já morreu, não é? Porque as línguas vão sempre acompanhando a evolução das próprias sociedades, não é? Portanto, assim como as sociedades vão evoluindo sempre, também as línguas vão acompanhando essa evolução. E a língua portuguesa está a ter uma evolução positiva? Com certeza que sim. É evidente que a língua portuguesa evolui como, em função daquilo que os seus falantes fazem dela, não é? Evolui como todas as línguas têm evoluído ao longo da história. Não se detectam mudanças drásticas na forma de evolução da língua portuguesa. Quer dizer, é uma língua que é cada vez mais falada e como está em mais pontos do globo e isso vai provocar mais diversidade. É uma língua que está em contato com as outras línguas e como tal dá e recebe... Adota também muitas palavras de outras línguas. Outras palavras de outras línguas. Atualmente a grande língua exportadora de palavras é o inglês, porque é de facto a língua franca a nível internacional, mas exporta palavras não só para o português, exporta palavras para todas as outras línguas. Curiosamente é importante também dizer que o próprio inglês importa muitas palavras de outras línguas e portanto em termos lexicais o inglês tem palavras de muitas outras línguas e importa sem nenhum complexo. O problema é que quem fala inglês e os países que falam inglês têm muitas... e não só, os alemães também, se formos contar, os asiáticos também, têm muita dificuldade em falar o português por causa daqueles sons mais nasalados que nós usamos e que portanto eles não conseguem muitas vezes conjugar vogais como nós conjugamos e um eus para eles é difícil dizer. É mais fácil nós recebermos deles do que darmos deles no falar ou não? Não, não. Para já todas as línguas têm sons que são específicos das próprias línguas, não é? Dentro de uma panóplia de sons diferentes, sons possíveis nas línguas, cada língua seleciona, digamos assim, um subconjunto. Nós temos as pessoas que aprendem português, europeu sobretudo, como língua estrangeira têm muita dificuldade com os x, têm muitas dificuldades com as vogais nasais e os ditongos nasais, têm dificuldade com as nossas vogais que são muito... têm um sistema bastante complexo, nós reduzimos bastante as vogais, mas, por exemplo, nós quando aprendemos inglês também temos dificuldade a fazer as aspiradas no início de palavra, também temos dificuldade a fazer aquele som de earth. Exatamente, eles queixam-se que nós temos mais variedade, por assim dizer, do que nós. Bom, mas em relação concretamente à língua portuguesa e ao trabalho do Instituto que preside, o Instituto de Linguística Teórica e Computacional, por onde é que se quer ir e qual é o principal objetivo para a divulgação da língua portuguesa no Instituto? É um trabalho que é feito só para Portugal ou para todos os países que falam português? Não, o trabalho... o Instituto tem tido como política, digamos assim, a difusão do conhecimento linguístico. O portal da língua portuguesa insere-se, inscreve-se exatamente nessa política que nós definimos como linha orientadora do nosso trabalho em 2003. E não é principalmente pensada para o público português, mas não é só pensada para o público português, uma vez que a informação que está disponível na internet é para todo o mundo, não é? E nós temos conhecimento e temos consciência de que a nossa, digamos assim, a nossa página e sobretudo o portal da língua portuguesa são usados em muitos países que não Portugal. E também no Brasil e também pelas comunidades portuguesas nas vários pontos do mundo, pelos professores de português que dão aulas também pelos vários pontos do mundo. E, portanto, é uma... digamos que faz parte da nossa política a difusão do conhecimento linguístico. E nessa difusão conseguem travar, por exemplo, não tanto em termos falados, mas mais na parte escrita, a forma como se escreve agora nos telemóveis, nos computadores, nas mensagens? Ou não é esse o objetivo? Essa também... e esta é uma pergunta... são duas perguntas numa só. Essa também é uma forma de evolução da nossa língua? Bom, antes... não compete ao Instituto determinar normas nem políticas linguísticas. De facto, aquilo que nós fazemos é a investigação científica e disponibilizamos os resultados da nossa investigação. Portanto, decisões políticas a respeito da língua não nos diz respeito. Mas fazem, mas estudam. Claro que sim. Agora, é a relação... eu não acho grave a forma como se escreve nos telemóveis. Não, antigamente havia cursos de estenografia em que as pessoas aprendiam a escrever com abreviaturas. Quando eu era estudante e tínhamos que tomar muitos apontamentos, também tínhamos todo um sistema de abreviaturas. E não me parece que isso traga qualquer prejuízo à língua portuguesa. O que é preciso é que as pessoas que as usam entendam que as podem usar em determinados contextos, mas que no uso formal não podem. E tem dados de que essas pessoas que as usam, porque são essencialmente jovens, que sabem distinguir quando escrevem numa mensagem telemóvel ou num computador e quando estão a escrever, de facto, um texto em português. Percebem ou que dão esses mesmos erros e utilizam essas mesmas abreviaturas nos textos em português. Eu devo dizer que eu posso dar o retorno dos meus alunos da faculdade, eu tenho alunos de primeiro ano, e nenhum dos meus alunos utiliza esse tipo de escrita quando escrevem textos para me entregar. Nem textos manuscritos, nem sequer textos no computador. E, portanto, eu acho, assumo que eles sabem perfeitamente que aquele tipo de escrita, que no fundo é uma forma de abreviar e de escrever mais depressa, diz respeito apenas ao uso nas redes sociais, no computador, nas mensagens, entre pares. Mas quando escrevem formalmente não usam esse tipo de... Portugal faz parte da CPLP, os restantes países da CPLP têm, obviamente, cidadãos dos seus países que falam português. Nós dizemos português de Portugal, português do Brasil, português de Angola, português de Moçambique, mas que falam português. O que é certo é que também há muitas pessoas nascidas nesses países que não falam o português. É o objetivo também do Instituto, em parceria com os restantes países e com as restantes instituições nesses países, tentar uniformizar aquilo que me dizia ao início da norma, ou nem querem pensar em ir por aí? Não, não. Em primeiro lugar, nós trabalhamos em parceria com o Instituto Internacional da Língua Portuguesa. E, de facto, é o organismo da CPLP que tem como missão, digamos assim, o desenvolvimento e a promoção da língua portuguesa nos países da CPLP. Nós trabalhamos em cooperação com eles, nomeadamente do vocabulário ortográfico comum, que vai agora ser apresentado na Cimeira de Dili. Não é a nossa intenção uniformizar a língua, de maneira nenhuma. É a nossa intenção colaborar naqueles projetos que possam ser importantes para a difusão, para a promoção e para o próprio desenvolvimento do português. E isso tem efeito porque também os pedem ajuda. Sim, também sim. Professora, muito obrigada por ter estado esta noite connosco no Grande Jornal. Eu é que agradeço. Muito obrigada. Obrigada.